Falando disso, recente eu coloquei um especial na Netflix. Quem assistiu o meu especial Alma de Power? Bate palma, por favor, bate palma. Não, coloquei. Fiquei muito feliz com o feedback. Aliás, pessoal de Osasco, feedback é... Não, tô traduzindo, vocês vão ficar boiando no show, tô tentando inserir vocês, cara. Fiz o Willard, respeita. Recebi muito feedback legal, muita gente... Muita gente, cara, eu recebi mensagens que eu nunca assisti. Meu pai mandou mensagem. Juro, mandou, ele falou, caralho, vi que o Thiago lançou um especial na Netflix. Manda um abraço pra ele, não, meu pai assistiu. Recebi muito feedback legal, de verdade, fiquei muito feliz com tanta gente elogiando, muita gente se identificando, até porque meu público é majoritariamente pobre, então muita gente se identificando. E as pessoas gostaram muito, eu fiquei muito feliz, recebi muita mensagem. E eu trouxe uma mensagem, mas não de uma pessoa que gostou. Que coisa boa, a gente não quer saber. O que gera comentário é coisa ruim. A pessoa falou, eu tive uma promoção. Você fala, tá bom, legal, foda-se, acabou, acabou o assunto. Agora fala, tá sabendo que a Simone tá traindo o Luiz? Tira a Simone, quatro horas falando mal da Simone. E aí eu recebi uma mensagem que eu não costumo ver, mas como eu tava com corona, eu falei, vou ver umas mensagens que eu recebi aqui. Aí eu recebi essa por DM, eu vou ler pra vocês, tá? Vi seu especial completo agora e vou dizer uma coisa. Nunca vi tanta hipocrisia num só vídeo. Quer falar dos pobres sem ao menos ser um. Pagando de coitado, sendo que tem tudo o que quiser, quando quiser e a hora que quiser. Não é pobre coisa nenhuma, fica usando dos pobres pra ganhar dinheiro. Pra enriquecer como mais um rico da sociedade. Seu ridículo, parando de seguir. Nossa, vai fazer uma diferença também. Mas eu recebi essa mensagem. Eu não costumo responder pessoas que... Como é que fala? Que não tem buceta. É... Ué, é verdade. Mas obrigado pela participação, senhor Valdemar. Só que como eu tava com corona, corri o risco de morrer, eu falei, mano, eu não posso morrer com isso engasgado. Caralho, eu tenho que responder. E aí eu vou responder ele. Eu vou ler a minha resposta, tá? É, comecei. Então, Cleberson, com certeza é pobre, né? Com certeza é um pobre que se deu trabalho. Não, ou a fotinho de perfil dele, o avatar dele, era um celta rebaixado. Falei, vai tomar no cu. Falei, eu tô... Eu tô... Eu tô respondendo o Transformer classe C. Olha, olha isso. Então, Cleberson, o show é exatamente sobre isso. Sobre eu não ser mais pobre e ainda continuar com os hábitos. Sobre ter pensamentos de pobre. Esses pensamentos que estão realizados. Você ter a alma de pobre. Porque você sai da pobreza, mas a pobreza não sai de você. É basicamente isso que eu falo no show. Que não importa quanto dinheiro você tem, você vai continuar sendo pobre. Eu fui pra Inglaterra fazer show. Eu fui visitar o Castelo da Rainha. Cara, o bagulho é foda. O Castelo da Rainha é fantástico, assim. Do portão até o castelo dá, tipo, muito. Dá um estádio de futebol. E eu olhando aquilo, aquela grandiosidade, a única coisa que eu conseguia pensar era deve gastar uma água do caralho lavando as calçadas. Como se a rainha acordasse cinco da manhã com a mangueirinha dela pra lavar a calçada. Você sai da pobreza, mas a pobreza... Eu fui pro Japão. Pisei no Japão, fui de primeira classe. Entrei na primeira classe. A primeira coisa que eu pensei foi Caralho, parece leito cama do cometa. Nada a ver. Chegando no Japão, eu já perguntei pra um japonês de lá. Vê se tem promoção de temaki em dobro, que no Brasil as quartas tem. E você sai da pobreza, mas a pobreza não sai de você. E aí eu continuei. Olha, Keberson, não tenho tudo o que quero, a hora que quero e quando quero. Por exemplo, agora eu queria que você fosse tomar bem no meio do olho do seu cu. E você não vai, ou seja, não tenho tudo o que quero. Vou ter que concordar com uma coisa. Não sou mais pobre e uso dos pobres pra ganhar dinheiro. Na verdade, você me deu dinheiro assistindo o show inteiro. Muito obrigado. Você está me deixando mais rico. PS, hipocrisia é com H. Não, ele é um rombado. Esse Cleberson arrombado. Porque, cara, eu não falo mal dos pobres, eu falo de nós. Porque atualmente eu não sou mais pobre. Não vou mentir pra vocês, eu não sou mais pobre. Não mesmo assim, eu ganho uma grana muito boa. Só que ao mesmo tempo que é bom, eu não sei se tem alguém que já foi muito pobre e ganhou uma grana aqui. Bate palmas se aconteceu isso. Bate palmas, por favor. Caralho, muito pouca gente. Vai acontecer com vocês em algum momento. Já ouviram falar da Inodê? Por que que acontece? Quem era pobre e ganhou um dinheiro, quem era muito pobre e ganhou um dinheiro, ele tem uma preocupação que os outros pobres não têm. Porque o pobre que é pobre, ele não tem preocupação de perder dinheiro. Porque ele não tem dinheiro pra perder. Agora o pobre que ganhou dinheiro, ele fica em estado de alerta a qualquer momento. Meu Deus, vou perder tudo. Ai, ai, voltei a ser pobre. Ele acorda no meio da noite. Ui, meus boletos. Ai, tá quitado, tá quitado. Não, eu sei disso. Eu passo por isso. Três da manhã, eu falo, minha nossa, estão roubando meu celta. Eu nem tenho mais celta. Não, eu ganhei o dinheiro, mano. Sabia de cada dez pessoas que nasce pobre, sete vão morrer pobres. De cada dez pessoas, sete vão morrer pobres. Tô te falando sério. Pode ser que morra por ser pobre, esses sete. Sete de cada dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Desses daqui, só três vão ficar ricos. Ó, estão se olhando com a cara, não vai ser eu. Com certeza não vai ser eu. Sete de cada dez. Você tem noção que pode ser que o sete morra de uma vez. Se der um assunto, dar um acidente de dois unos de uma vez, pá! Sabe o que é foda? Porque, é... Esse cara ficou... Ele falou isso e eu fiquei meio... Porra, não é possível que ele não entendeu o que eu quis dizer. Eu tô falando dos pobres, de nós, pra se identificar, pra gente entender. Sabia que já foi crime ser pobre? Sabia que em 1888 era crime ser pobre? Vocês tem noção disso? A pessoa era presa por ser pobre. Olha que desgraça. Imagina se fosse isso no dia de hoje, ia ter, tipo, vinte pessoas aqui. Pessoal de Osasco não ia estar com certeza. Ia estar na cadeia. Não, mas você sabe que foi assim que foram criados os bairros de pobre? Porque os pobres não podiam entrar nos bairros de rico e o rico nem queria entrar no bairro de pobre. Aí os pobres foram marginalizados. Eles foram mandados por isso que Osasco é longe, você vai estar quieto. É verdade, eu não tô mentindo. Foi assim. Estuda. É verdade isso aí. Em 1888, a pessoa era presa por ser pobre. Já parou pra pensar nisso? A pessoa tava andando na rua, o pobre tava andando na rua como qualquer pó. A pé, né? Porque é pó. A mochilinha dele aqui que o pobre anda com a mochilinha assim, né? Com a mochilinha nele aqui. A marmosa vazia ele com a mochilinha aqui. O policial olhava o meliante de chinelo, mochilinha aqui, envergado. Brunézinho, uma barreta. 1888, o policial falava oi, meliante, oi, meliante, tá indo pra onde? Falei, tô indo pegar meu ônibus, senhor. Encosta na parede. Pegar ônibus? Encosta na parede, por favor. Tá indo pegar ônibus pra onde? Falei, diadema. Puta que pariu. Encosta na parede, fica de boa. Atenção a todas as unidades, eu tô com o meliante aqui de diadema. De diadema é perigoso, hein? Como é que é seu nome, meu amigo? Falei, é Cleiton. Puta que pariu, ó. Atenção a todas as unidades, alerta vermelho. É um Cleiton. Aliás, alerta preto. É um Cleiton. Tá indo pra diadema. Manda, manda reforço, por favor, manda reforço. É um Cleiton. Meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta que vai ser determinante pra sua soltura. É Cleiton com o i ou com o Y. 2L e 3Y. Tá preso, fila da puta! Será presa por ser pobre, mano? Eu acho que a pobreza é genética, sabe? Eu acho que a pobreza é genética. Por que é genética? 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Se sua mãe é pobre, 100%, 50% da pobreza dela vai pra você e 50% do pai. Então, juntou as duas pobreza. Eu acho que ela é genética, não é possível. Porque a gente sai, o espermatozoide já sai, ele já é pobre, do pau, ele sai pobre do pau e entra numa buceta pobre num óvulo pobre, já caindo um óvulo que não é nem quitado. Ele junta... Eu acho que a gente pegar aquele desenho do DNA, sabe o clássico, a espiral? Eu acho que são 22 palhas de cromossomos. Lá pelo 17, 18, vai ter um durepox colando dois. Eu acho que a pobreza ela é genética, sabia? Porque fizeram um experimento, fizeram um experimento que é o seguinte, eles pegaram ratos, ratos de laboratório e fizeram o seguinte, eles pegaram... Não que eu esteja comparando o pobre com o rato, né? Até porque tem um rato que é mais rico do que todos os pobres aqui juntos, o Mickey. Enfim, eles pegaram um rato de laboratório, fizeram um experimento para ver o quanto a genética influencia até nas relações sociais. Eles pegaram esse rato e eles colocaram uma bolinha com cheiro de cereja. Nem sabia que rato gostava de cheiro de cereja. Enfim, cereja. Aí o rato ia lá, ele gostava do cheiro, ele chegava perto para cheirar e ele tomava um choque. Então ele fazia... Ai, filha da puta, que susto do caralho! Isso me deu um choque, desgraça! E ele chegava de novo e diz, porra, o Jair que fede, ninguém faz nada! Agora esse cheiro gostoso, eu tomo um choque. Ele chegava perto e tomava um choque de novo e foi acontecendo isso com ele diversas vezes. Até chegou um momento que ele não chegava mais perto do cheiro de cereja. E aí eles tiraram esse rato da gaiola e eles procriaram esse rato. E eles perceberam que os filhotes dos ratos, quando chegavam com cheiro de cereja perto desses filhotes, eles assustavam. Eles não gostavam nem do cheiro. Eles já tinham medo do cheiro de algo que eles nem tinham passado. Ou seja, a pobreza era genética. Porque a gente tem uns medos que nem era pra ter. Polícia, ó, você tá andando no carro, você não tá devendo nada, tá tudo certinho. A polícia parou do lado, você fala, nossa, fodeu muito. É o cheiro de cereja passando aqui perto de você. eu acho que a pobreza, eu acho que a pobreza ela é genética. Você vê o rico, ele vai ter filho, ele planeja pra ter filho. Não, daqui dois anos e seis meses vamos ter um Pietro, a gente tá fazendo nosso pezinho de meia pra conseguir criar nosso filho, pra ele poder fazer uma faculdade. Não teve nem um filho, já estão pensando na faculdade da criança. O pobre não planeja nada, ele nem sabia, ele só planeja transar. do nada nasce uma pessoa. Não, e a prova que o pobre não planeja, que ele tem filho em um espaço de tempo que nem cabe. Fala, tem três filhos em doze meses. Fala, mas como? Como que nem? A matemática não bate. Três em doze meses? Não, nem o Einstein não consegue fazer a conta, ele fica... O Einstein fica... Sabe aquele meme da Nazaré fazendo conta? Ele fica... Não, você tá maluco rico. Ele quer ter filho. Fala, não, vamos planejar direitinho, vamos fazer a inseminação artificial. Inseminação artificial, o que que é? O cara vai lá, goza no tubo de ensaio, congela o espermatozoide. Quando a mulher resolve ser mãe, ou tem também a parte do óvulo, mas tem essa daí que é o mais barato, que é dois e pouco. Vai lá, a mulher fala, agora quero ser mãe. Ela vai lá, abre as pernas e vem a Frozen e coloca na chota dela. Tá congelado, o Sub-Zero dá uma magia na buceta dela. E aí vem a nascer o Enzo ou a Valentina. Dois mil e quinhentos. Você fala isso pra um pobre, ele fala, eu faria de grau. Dois e quinhentos, mas vai nascer uma CG dessa mulher? Dois e quinhentos. Ela fudeu com a bis? Dois e quinhentos? Não, o pobre, ele não quer nem ser pai. O pobre, ele goza longe pra não ter o risco. Ele goza nas costas, o espermatozoide vai se arrastando até a buceta. Ele escala a parede da buceta. Fala, o mundo precisa de mais um hélito. E ele vai... Fala, mano, eu gozei nas costas, o espermatozoide se arrastou. Como? O espermatozoide é do rico e você precisa direcionar. Você tem que colocar dentro da buceta e falar, ó, aqui... O do pobre, não. Olha a prova como o espermatozoide do pobre é mais determinado. Teve um cara que estava em casa, faz uns sete meses, um pouquinho antes da pandemia, ele estava vendo de vender um negócio de seguro de vida para o Tiago. Não sei por que o Tiago queria comprar seguro de vida, sendo que as pessoas que podem atentar com a vida dele são os fãs dele, que são os bandidos. Então, queria fazer seguro de vida. Eu estava no sofá ouvindo a conversa dos dois, aí o cara falou, Tiagão, você tem que entender o seguinte, escuta o Otávio, o Otávio sabe o que fala, você tem que entender o seguinte, que as coisas acontecem sem a gente querer. as coisas acontecem você querendo ou não, Tiagão, para para pensar o seguinte, as coisas vão acontecer você querendo ou não. Agora, você prefere que aconteça você tendo o seguro de vida ou não, porque uma coisa vai acontecer, se você não tiver o seguro de vida, aconteceu, se você tiver, aconteceu, mas você está assegurado, Tiagão. E eu no sofá só pensando, você é pirâmide, Tiago, não confia que você é pirâmide, Tiago. Aí eu dei um risadão, ele falou, Afonção, você está dando risada, nem a função, mas você tem que ver que as coisas acontecem sem a gente querer. Aí eu olhei para ele, ele falou, quer ver como as coisas acontecem? Ele pegou a carteira dele, dessa grossura, já deu para ver que ele era pobre, dessa grossura. O pobre, ele já vê pela carteira, nem pelo dinheiro, ele sacou a carteira, ele falou, ih, é pobre, esse aí vai demorar para que a carteira do pobre é dessa, ele tem umas contas de 1998, que ele deixa guardada, paga ali, que ele acha que o pessoal da Eletropaulo vai falar, olha, estamos cortando a luz que em outubro de 98, você não pagou a conta, ele fala, não paguei, tem conta que o pai, conta de água que o pai antes de morrer falou, olha filho, guarda essa conta de água, um monte de cartão, que quando não passa um cartão ele não vai passando, não vai, não vai, não vai, não vai, um monte de cartão, tem sempre uma imagem do santo expedido, não importa a religião do caboclo, se ele tem uma carteira grossa vai ter uma imagem do santo expedido, sempre, sempre, aí tem uma de santo expedido, aí tem uma de nossa senhora, do nada tem uma nossa senhora solta, que chega a estar desbotada, nossa senhora está chateada, aí tem uma oração da igreja evangélica, que ele pegou de algum primo, falou, guarda que isso aí vai ajudar você com as continhas, aí tem uma imagem de São Jorge, tem tudo, ele aposta em todos os santos, fala, alguém vai ter que me ajudar, não é possível, fica um santo jogando para o outro, santo expedido, fala, vai que é sua, nossa senhora, vai que é sua, nossa senhora, eu estou ocupadíssima, vamos falar com a evangélica, o evangélico fala, chama lá, ninguém entende o que ele fala, ninguém está entendendo, São Jorge, vai ter que ser você, não, tem uma vizinha minha, eu juro por Deus essa história, ela tinha uma imagem de seu Jorge, do seu Jorge, ela falou, ó, é bom andar com uma, o seu Jorge, ela confundiu o seu Jorge com o São Jorge, falei, qual que é a oração, é isso aí, a quem acredita em milagre, a carteira dessa grossura, tirou, mostrou as fotos 3x4, porque que ele pegou a carteira, para mostrar as fotos 3x4 das filhas dele, é a prova que é, é o atestado da pobreza, é a foto 3x4 na carteira, que o rico tem no iPhone 12 dele, o pobre tem, meu pai tem uma foto na carteira dele, de cigarro, mas é uma carteira, e aí ele mostrou, ele falou, Afonção, ó como as coisas acontecem, sem que a gente queira, Afonção, tenho três filhas, as três meninas, amo as três, tive as duas primeiras, fiz uma vasectomia, e aí tive uma terceira, eu falei, realmente as coisas acontecem, sem que a gente queira, né Otavião? Aí ele deu o exato, falou, não Afonção, isso aí é, eu fui no médico, fiz o DNA, ele falou que mesmo tendo feito vasectomia, existe uma possibilidade de 0,0000, 99% de chance, do cara engravidar uma mulher, mesmo tendo feito vasectomia, olha isso, engravidou uma mulher de vasectomia, só o pobre consegue ser feito, vocês sabem como que funciona uma vasectomia? Eu vou explicar basicamente como funciona, a vasectomia funciona assim, o médico vem com a tesoura, ele faz uma incisão no escroto, no escroto eu digo saco, não o homem, tá? No escroto do escroto, no escrotinho do escrotão, ele faz uma, uma incisão no escrotinho do escrotão, ele corta um caninho, que passa o permatozoide, porque ó, tem um cano que passa o permatozoide, tem outro que passa o líquido simiótico, todos juntam e viram o gozo, é aquilo que vai, entendeu? E aí ele corta o espermatozoide, então só fica o liquidinho, então o cara continua gozando, mulheres, o cara de vasectomia continua, só que a imagem é meramente ilustrativa, é álcool em gel sem o álcool, é só gel, é só água e maisena, aquilo que vai no seu rosto, não vai te engravidar, e aí, enfim, o médico vem e faz uma incisão no escroto, e o espermatozoide para de passar aqui, por isso que não sai, sai o liquidinho, mas não sai nada, aquilo espermatozoide, só que o espermatozoide dotável, ele conseguiu achar outro caminho dentro do corpo, vocês estão entendendo? Ele é o Moisés do espermatozoide, ele ficou 40 dias e 40 noites, buscando a buceta prometida, ele bateu o cajado e entrou cantando, I believe I can fly, entendeu? Esse espermatozoide entrou sozinho, foi um, tem mais de 10 milhões, um sozinho, meu Deus, estou cansado, não aguento mais, espermatozoide foram ficando no caminho, vai, vai sem mim, fala para minha família que eu amava ele, foi um, entrou sozinho, ele entrou assim na buceta, ele entrou desfilando, o espermatozoide do pobre, ele é muito forte, um amigo meu, Serginho Lacerda, ele tem um filho de 4 anos, até hoje ele jura que ele gozou na boca, olha o espermatozoide, o espermatozoide caiu no estômago, falou, sabe o ônibus que passa, que foi chegar no útero, que eu me perdi da minha galera, a bactéria, a agapilore no estômago do, falou, você vai pegar o intestino grosso aqui, reto toda a vida, pegou o intestino grosso, reto toda a vida, desce no cu, faz a baldeação para a buceta, e pega subindo, mas desce no cu, cuidado, retão, pum, 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 é um ponto antes do ponto final, desce no cu, desceu no cu, baldeação, pega, mesma passagem, não vai nem gastar outro, vai direto, mas desce no cu, não vai descer no ponto final, que é perigosíssimo, que é cu osasco, e agora com uma salva de palmas e muito barulho, nosso grande amigo Murilo Couto, E aí, fudiram? Que festa, que beleza, que beleza, meu Deus, que legal, que dia bom, velho, tô te falando, especial, de pé na rede, 11 anos que a gente faz show junto, isso é muito emocionante, olha, tem cenário, caralho, velho, olha, vocês entenderam, é em pé na rede, é aquilo ali, é de rede, entendeu? que a gente é cada ideia, não é à toa não, pessoal, muito legal mesmo, olha, que felicidade que dá pra ver, é um grupo, a gente começou tudo adolescente, entende? Hoje tá aí, ó, pô, Osmar adulto, Rominho adulto, Vitor adulto, e eu adolescente, isso me entristece, velho, tô te falando, todo mundo é adulto, Osmar casou, meu irmão, casou, o cara que casou é adulto, porra, o Vitor, usa terno, vocês vão ver criança de terno, não, pô, entende? Só menino pastor, né? Não tem criança de terno, não, o cara tem que ser adulto, rapaz, Rominho, Rominho teve filha, meu amigo, filha, pô, tu é doido, aí você é coisa de adulto, já viu criança com filho? Tirando no baile funk, é difícil, o Rominho tem filho, tu é doido, eu não tô preparado pra ter filho, de jeito nenhum, eu não me sinto preparado pra ter filho, fala a verdade, eu não me sinto preparado, nem pra ser filho, ainda faltava um tempo pra eu nascer, mas hoje eu tô aqui, eu não tô te falando, o bagulho de ter filho, eu acho muito assustador, a criação, como você vai criar, né? Como você vai fazer aquela criança se tornar uma pessoa que presta, né? Por exemplo, todo mundo fala, mas a criança vê o pai como espelho, imagina se eu tenho um filho e... Qual é seu espelho, menino? Aquele mendigo. Claro que essa criança tá, fodida. Entende? As minhas opiniões, eu não tenho certeza o quanto elas são boas, entende? Eu... Entende? Eu acho boas, mas... Mas eu não confio na minha capacidade de achar alguma coisa, entende? Então não significa tanto. Por exemplo, por exemplo, a... exploração do trabalho infantil. Uma vez me perguntaram, Murilo, o que você pensa da exploração do trabalho infantil? Eu falei, acho certo. E o cara ficou o quê? Eu falei... Não, mas veja, não eu tô falando do filho que ajuda o pai na fazenda, isso não. Eu tô falando da exploração do trabalho semi-escravo infantil. Essa é que eu concordo, entende? Eu percebi que ficou um climão. Vou tentar explicar pra vocês. Vou tentar explicar, tentar convencer. Ah, que situação que o trabalho infantil vale a pena. Pô, tem. Vamos pensar. Vou tentar dar um nome aqui pra ver se eu consigo convencer vocês, tá? Vamos imaginar sem preconceito, tá bom? Michael Jackson. Valeu a pena ou não valeu? Bom, pode falar, nossa, é muito triste, ele espancado pelo pai todo dia, mas você acha que ele não tomasse murro no dente diariamente. Ele ia alcançar aquele nível de perfeição artística. Meu amigo, Michael Jackson é um outro nível. Tu fala pro teu filho, canta, ele faz ABC, ABC. Não, não gostei. Agora, é, ABC. Não, não gostei. Isso tem uma força. Agora dá uma ajoelhada na cara dele. Segunda tentativa, ele já volta. alcança notas inatingíveis. Meu amigo, o Michael Jackson é absurdo. É, não existe aquilo não, cara. O pai dele, meu irmão, tem que bater muito pra chegar naquele nível. Ele faz coisa que não dá. Ele, imagina, ele chegou um dia, pai, pai, olha só, girei três vezes, consegui girar três vezes. O pai, eu quero 18. Não dá, não dá não, pai, não dá não. sentada no olho. Semana que vem, 19 giro. Entende? Meu irmão, o Michael Jackson faz coisa que não existe, aquela porra. Vocês já viram Smooth Criminal? Smooth Criminal. É muito bom. Não, calma, ouve, ouve. Isso não foi nada impressionante. Impressionante, você só conhece a parte. Então, uma hora que ele faz assim, Ele vai, quando tu vê, ele tá aqui, ó. E pega e volta. Como? Impossível. Isso é impossível. Existe a gravidade que está contra Michael Jackson. Veja bem, um professor de física vê esse movimento e diz, é impossível. O pai do Michael Jackson vê e diz, vai fazer. Você vai fazer. Às vezes o Michael Jackson aprendeu, isso foi pra desviar do murro. O pai batendo, ele para. É claro, é claro que ele desenvolveu na porrada, não tem sentido. Tu acha que não, meu amigo? Ele vinha, meu Deus, lá vem o papai com cinco. Oh, não. Tem jeito, não. Tem condição, não. É claro. É claro. Tô vendo que já ganhei alguns. eu não tô falando aqui para os pais, espanquem seu filho de qualquer jeito. Não é isso que eu tô falando, não é isso. Não é que vai sair espancando todos os filhos. Tem que espancar o filho só quando se reconhece talento. espancar um filho burro, não é nada. O moleque é burrão, tu bate nele, só vai doer. Entende? Gerar dor e raiva, não tem o que tirar daquela bosta ali. Entende? Aí trata bem mesmo, que às vezes ele até agrada. Eu agrado, fica meio assim, aí ele faz, pega água pra mim, ele pega. Entende? Aí esse aí você tem que agradar, o burro agrada. Agora o inteligente, meu irmão, é pau violento. Entende? Porque às vezes não é de primeira, mas tu vai batendo pla, 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 igual motor. Uma hora, voa. Entendendo? Me responda aqui, me responda aqui, vou falar aqui de ginástica. Ah, Michael Jackson, é um caso específico, muito, muito pontual. Tá bom, vamos por uma geral. Vou falar aqui de ginástica artística. Ginástica, aquela porra, aquela pessoa que pula assim. Aquilo ali é impressionante, certo? Não tem ninguém que vê aquilo e fala, ah, fácil, não é fácil. Você vem e pula no negócio, gira pra cá, gira 40 vezes e cai em pé. Não existe aquilo ali. É muito foda, muito bonito e muito difícil. Tá bom? Alguma vez você viu uma criança brasileira ganhar de uma criança chinesa? Nunca verão. É impossível, porque aqui no Brasil não se leva o treinamento a sério como na China. Entende? Aqui no Brasil não se leva, é aquela coisa meio assim, a aula é 8 da manhã, a aluna chega 9. A professora tá lá, oi, tudo bem? Aí vem aquela menininha buchuda, tá com fome. Aquele maiôzinho, parece aqueles ovinhos rosas. Tá com fome, tia, tá com fome. Não, mas vamos pular. Aí dá misto quente pra porra do ovinho. Quando dá meio dia ela começa a pular, vai. Ai, tô cansada, tia. Olha a tia, então tá. Sabe, fica tratando criança como se fosse criança. Meu irmão, tem que admirar os oriental, esses sabem como espancar um menino, viu? Não é ator que tá cheio de gênio lá não, viu? Não, não, como é que é o trem na China. A aula é oito da manhã, a aluna chega cinco. Cinco horas, já tá lá dentro já, não tá fechada, ela dá um jeito de abrir e fica lá. Espera, né? Dá oito da manhã, a professora chega, só olha pra ela e fala assim, Hã! Nessa hora o cozinho já dá aquela travada, postura vem na hora, vem pra... A professora... Essa menina pega, faz um bagulho assim, ó. Pula, pula, bate no teto, faz um bagulho impressionante, não existe, parece um pokémon doido. Quicando assim, volta, pá, perfeito. A professora... Bota a canelinha aqui, ó. Bota um pezinho da menina aqui, a bunda dela aqui, estica a perna, faz assim na canela. E a professora quebrou, ela não sei, vamos ver, pula. A canela do Anderson Silva, assim. Pula, cai perfeito. professora, né? Meu irmão, esses professores, eles vão quicando na canela de uma criança, veja no YouTube, vai quebrando tudo o osso, vai fazendo até a forma de um bumerangue na canela da menina. Canela da menina é um bumerangue, ela trucidou uma canela com objetivo e foco específico, você tá entendendo? Essa criança está desenhada pro esporte, tu pega uma menina dessa assim, taca ela fora, ela volta. Muito obrigado, pessoal, até uma boa noite. Espanquem seus meninos e vamos fazer o Brasil virar uma China. Queria pedir muitos aplausos para Rominho Braga.